Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty, Modern Warfare 2 já é o segundo vídeo do dia E claro com mais informações e novidades pra vocês Pra quem não viu, hoje de tarde saiu o trailer oficial do game, vocês estão vendo ele de fundo aí de novo E no vídeo de mais cedo eu trouxe várias informações sobre campanha, multiplayer e até um pouco de Warzone 2 Que a Infinite Ward compartilhou com a gente ontem, antes do trailer ir pro ar É uma apresentação exclusiva pra alguns criadores aí do mundo E desde que o trailer foi pro ar, novas informações foram reveladas barra confirmadas E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo pra vocês Em especial pra falar a respeito de Warzone 2 Porque na apresentação de ontem eles não falaram nada diretamente sobre Warzone 2 Mas hoje no post que eles fizeram no blog do COD, eles falaram Porém, antes da gente entrar nesse assunto, eu quero primeiro lembrar que amanhã às 3 horas da tarde tem gameplay do game Que vai ser mostrada na Summer Game Fest Vou tá ao vivo no meu canal da Twitch pra gente acompanhar Então o link tá sempre aqui abaixo na descrição Já deixa na sua agenda aí E segundo, quero falar primeiro sobre o preço do game Tá? Que esse ano, pelo menos pra galera de PC e de antiga geração, vai ser mais caro Por quê? Porque agora a versão mais barata do jogo Independentemente da plataforma da qual você esteja comprando É 70 dólares, né? E até o Vanguard, a única versão que custava 70 dólares era de nova geração Porque era a versão, né, cross-gen justamente, né? Você tava basicamente comprando o jogo tanto pra jogar na antiga quanto na nova geração E agora esse ano não tem mais isso Então se você for comprar, por exemplo, no Play 4 ou no Xbox One Você vai ter que pagar 70 dólares Você vai tá comprando já a versão multigeração Então se eventualmente você comprar um Play 5 ou um Xbox Series Você já vai ter acesso ao jogo lá Mas o preço do jogo fica mais caro por base, né? Então a versão mais barata de MW2 que você vai poder adquirir hoje no mercado É a de PC Tanto na Steam quanto na Battle.net O jogo tá custando 299 reais, né? Eu achei esse preço bem salgado Primeiro porque o PC não tem porquê participar desse pacote de multigeração Porque o PC é uma coisa só Independentemente das peças que você tenha nele ou coisa assim Segundo porque até ano passado o COD geralmente lançava no PC a 229 reais, né? Então o aumento de 10 dólares fez ele subir em 70 reais o preço Eu esperava que fosse no máximo 279 Mas acabou sendo 300 Então tenham isso em mente E pra galera de console ainda pior, né? A galera de console vai ter que pagar 329 reais no mínimo Pra poder comprar o jogo Essa é a versão mais barata na Playstation Store ou na Xbox Live E aí tem uma versão acima Que seria a versão mais especial, né? Mais incrementada Nesse jogo é chamada de Vault Edition, né? Ou edição cofre E ela tá custando 419 reais nos PCs Ou 449 reais nos consoles Então sim, essa é a má notícia do momento O MW2 vai ser o COD mais caro que a gente já teve até então E isso é muito mais agravante pra nossa realidade aqui do Brasil, né? Onde os preços são sempre muito injustos comparado com o salário mínimo que a gente tem Isso dito, quais são as vantagens de comprar a versão mais cara, né? Primeiro que se você fizer a pré-compra do game você já tem acesso à beta de forma antecipada, né? Todo mundo vai poder jogar beta, mas se você fizer a pré-compra de qualquer uma das versões você tem acesso antecipado Isso sempre foi assim E aí a edição mais cara, que é a cofre, te traz alguns benefícios O primeiro vai te dar um Operator Pack 1 for 1 Que são basicamente as skins exclusivas do Ghost, da Pharah, do Price e do Soap Pra quando o MW2 lançar Então você vai receber essas skins aí que vocês estão vendo Vão receber também uma variante da FJX Cinder Que vai ser uma das armas do game aparentemente Essa que vocês estão vendo também E o interessante de notar aqui é que é um conjunto de attachments, né? Isso nunca foi feito antes Vocês podem ver até que eles chamam de Weapon Vault justamente Então eu acho que essa vai ser uma nova mecânica cosmética do jogo Que agora a gente consegue comprar uma arma e ela vem com todos os attachments personalizados O que é fantástico, né? Talvez acabe esse problema de você comprar uma variante E aí quando você mudar os attachments ela vai ficar horrível Porque os attachments que vieram com ela são ruins E os outros não tem personalização Então tomara que seja isso que eles vão fazer a partir de agora Quem compra essa versão vai receber ainda O passe de batalha da Season 1 com 50 tiers, tá? Então não apenas 20 ou 25 como já foi no passado Metade do seu passe vai estar completo já se você comprar essa versão E por fim, você ainda vai receber 12 skins do Ghost no MW 2019 e no Warzone E mais 10 blueprints de armas, né? Porque em resumo o que eles estão fazendo aqui Pelo que eu entendi é te dar todas as skins do Ghost Que estão disponíveis no COD até hoje, né? No Warzone e no MW 2019 Então são pacotes que às vezes vieram no passe de batalha Ou que você comprava por 1.200 COD points Tem alguns de 2.400 COD points Que estão sendo dados com essa versão E aí eu imagino que as blueprints que vêm junto São as que viriam também com os pacotes Caso você comprasse na loja Então assim, pra quem gosta muito do Ghost E acha as skins muito legais Pode até ser que vale a pena Mas tenham em mente que é um preço salgado E uma coisa importante Eu não sei se caso você compre na Steam Você recebe esses prêmios do Ghost e das blueprints Por quê? Porque na Steam não tem como o jogo saber Que você comprou o game por lá, né? Se você compra na Battle.net Isso tá linkado à sua conta Porque é por lá que você usa pra logar no MW 2019 É por lá que você usa pra logar no Warzone E você consequentemente consegue receber os itens Na Steam não Não existe essa conexão ainda Então se você quer muito esse prêmio em específico Essa vantagem em específico Eu recomendaria você fazer a pré-compra pela Battle.net Na verdade eu não recomendaria você fazer pré-compra nenhuma de momento, né? Muito porque essa versão da Steam ainda tá muito nebulosa, né? Eu imagino que a maioria que joga no PC Vai preferir fazer a pré-compra pela Steam E como eu falei Não dá pra saber se você vai receber esses prêmios ainda A gente também não sabe ainda Se vai ou não precisar abrir a Battle.net Pra jogar através da Steam E também não sabemos se vai transferir os code points da Battle.net pra Steam, né? Eu imagino que sim Mas a gente não tem confirmação ainda Então se você quer fazer a pré-compra no PC Dá uma segurada Mas enfim, já perdemos muito tempo aqui nessa parte Vamos começar a falar sobre as outras novidades E eu quero iniciar sobre o Warzone 2 Está oficialmente confirmado, tá? Confirmado pela própria Activision Que o Warzone 2 sai ainda esse ano E é nas mesmas plataformas do MW2 Isso significa que o Warzone 2 vai lançar pra PC Playstation 4, Xbox One, Playstation 5 e Xbox Series Ele está sendo desenvolvido primariamente pela Infinity Ward Com suporte direto da Raven, tá? Então, essa é uma informação muito forte Que a gente tinha dúvidas ainda, né? Ninguém sabia se o Warzone 2 ia ou não sair pra antiga geração de consoles Muito menos se ele lançaria ainda esse ano E está confirmado as duas coisas Ele vem após o lançamento do MW2, tá? Não vai ser junto com o MW2 Deve ser no final de novembro, começo de dezembro ou algo assim E sai pra todas as plataformas Isso significa que o jogo vai ser capado na nova geração? Não necessariamente Por quê? Porque a cross-gen ainda não está confirmada pro Warzone 2, né? Essa é uma informação que a gente não tem Pode ser que o Warzone 2 saia pra antiga geração E o Play 4 e o Xbox One só joguem entre si Enquanto o Play 5, Xbox Series e PC Joguem entre si, né? Num segundo cross-platform existente Isso também é rumor Não dá pra saber Agora, se eles mantiverem a mesma ideia de todo mundo jogar com todo mundo Como é no Warzone 1 Aí sim, aí existe a possibilidade do Warzone 2 de nova geração, né? E de PCs Acabar sendo um pouco segurado pelo de antiga geração Então nem adianta começar a perguntar se vai ter FOV, se não vai ter FOV Não temos essa informação ainda E a gente só deve ter mais confirmações daqui a um tempo No entanto, uma outra coisa que eles já deixaram bem claro É que o Warzone 1 vai continuar existindo Só que em separado do Warzone 2 E isso inclui tanto progressão quanto inventário Ou seja, o seu nível do Warzone 1 Não vai influenciar no seu nível do Warzone 2 O 2 é completamente novo Você não vai carregar nada disso E também não vai carregar os seus itens, tá? Então, os seus operadores, as suas blueprints Isso tudo fica no Warzone 1 Você pode continuar utilizando isso lá Mas isso não vai ser transferido para o Warzone 2 Segundo eles próprios O Warzone 2 faz parte da nova era de COD Que começa no dia 28 de outubro com o MW2 E aí pra fechar Eles ainda disseram que em breve Além de mais detalhes sobre o Warzone 2 Eles também vão compartilhar mais informações Sobre um novo modo Sandbox Que deve ser lançado ainda esse ano E um novo espaço de jogo Que eu imagino que eles estejam se referindo aqui Ao mapa do Warzone 2 em si Então eu acho que o espaço de jogo É esse novo mapa do Warzone 2 E de alguma forma Esse modo Sandbox vai interagir Com esse mapa do Warzone 2, né? Esse tal modo Sandbox Já tinha sido meio que confirmado anteriormente Pela própria Activision, né? E tem sido um dos principais mistérios da franquia até então Ninguém sabe direito o que eles querem dizer com isso, né? Porque modo Sandbox é um modo livre, criativo Um modo que te permite fazer ou criar coisas além do tradicional, né? Geralmente te dá uma liberdade muito grande Então vamos esperar pra ver Conforme mais detalhes forem sendo revelados Eu trago pra vocês E aí não paramos por aqui, tá? Tem mais coisa Primeiro, a gente teve uma prévia Teoricamente do mapa do Warzone 2 No trailer de hoje, tá? Essa parte que vocês estão vendo aí Que a gente tem um mapa meio visto de cima Já é teoricamente o mapa do Warzone 2 Inclusive quando a gente tem um pouco mais de zoom Na parte da cidade A gente consegue ver nada mais nada menos do que A High Rise, né? Do MW2 Se você parar pra analisar É exatamente a High Rise aí no topo desse prédio O que nos talvez confirme Que ela possa voltar pro multiplayer De repente como mapa remasterizado E que ela deve aparecer Dentro do mapa de Warzone também De alguma forma Outra confirmação interessante Também vinda direto da Activision Spec Ops está de volta, tá? Ele vai ser um modo co-op presente no MW2 Após você terminar a campanha Você vai ter acesso a ele Talvez antes Não ficou claro essa informação Mas ele vai ser do Então aparentemente só vai dar pra jogar você E mais um amigo seu É uma evolução do modo anterior E envolve construção de alguma forma, né? Porque no post da Activision Ela fala que esse modo vai desafiar As habilidades de construção sua e do seu amigo Então mais informações devem ser dadas no futuro E isso é um tanto quanto surpreendente, né? Porque tava todo mundo assumindo Que o modo co-op do MW2 Seria o tal DMZ, né? Que é pra ser uma espécie de Tarkov E isso ainda pode acontecer A gente pode vir a ter Um quarto modo, digamos assim Ou então o tal modo Sandbox Que eles tão falando Que vão dar mais detalhes em breve Seja o tal DMZ O que seria ainda mais interessante Porque pode significar Que ele seja gratuito de alguma forma, né? Então vamos esperar pra ver Tá tudo ainda muito confuso Muito nebuloso Mas a informação oficial A informação confirmada É que o Spec Ops Estará de volta no MW2 De alguma forma Agora eu quero falar rapidinho Sobre uma das mecânicas Que eu citei no meu vídeo de hoje mais cedo Relacionadas ao armeiro, né? O armeiro tá de volta Eu passei algumas informações pra vocês Como em especial o fato De você poder ajustar os seus attachments Da forma que você quiser, né? De acordo com o que ele melhora e piora na sua arma Bem interessante E eu falei lá também brevemente Sobre uma nova feature que tinha ficado bem confusa Pra mim E eu expliquei talvez de forma ainda mais confusa No vídeo de mais cedo E eu quero esclarecer pra vocês Que é o negócio da árvore de armas, né? Eu falei lá que Eu não tinha entendido 100% Mas que Você começava numa arma E ela ia evoluindo pra outras E ficou parecendo que O que eu quis dizer é que No meio da gameplay De repente Você tava com a M16 E aí ela evoluía pra M4 Conforme você fosse matando e tal Não é isso, tá? Eu me expliquei mal Pra ser bem sincero Mas o que eu quis dizer ali É a questão de desbloqueio Então você desbloqueia a M16 E aí o seu próximo desbloqueio Dentro daquela árvore de armas Seria a M4 Que é como se fosse uma evolução E aí evolui pra uma outra arma Depois evolui pra uma LMG Derivada delas E assim vai indo Certo? No entanto Uma coisa muito interessante Que eu acabei não comentando Até no primeiro vídeo É que As armas dessas árvores Que vão se chamar plataformas Inclusive Esse é o nome oficial Da feature dentro do game Elas compartilham attachments Então pelo que deu a entender Por exemplo A M16 é a primeira arma Da árvore ali Certo? Então você Upou ela Você começou jogando com ela Porque ela é a primeira arma Que você tem acesso Você liberou lá Alguns attachments específicos Quando você chegar na M4 Você já vai ter Esses attachments específicos Liberados na M16 Na M4 Porque elas fazem parte Da mesma árvore de armas Né? Essa aparentemente É uma maneira deles De fazer com que Seja menos chato Ou tedioso Pro jogador Principalmente jogador mais casual De começar a jogar Com uma arma nova Né? Porque Uma coisa que acontece muito Em especial pra galera Que não tem tanto tempo De jogar É que elas ficam jogando Com as mesmas armas Porque são as armas Que tem attachments E elas ficam com preguiça De upar uma arma nova Porque tem que ficar Liberando tudo de novo Então essa é uma maneira De solucionar um pouco isso Então vão existir Várias árvores de armas Diferentes E conforme você Upa uma arma Dessa árvore Você também tá meio que Liberando attachments Pra próxima arma Dessa árvore Esse parece ser O principal intuito Dessa feature Não tenho certeza Se é assim Ok? Mas apenas esclarecendo O que eu falei No vídeo anterior Por fim Mais duas Novas confirmações Primeiro O modo gunfight Que é o atirador Aquele 1v1 2v2 3v3 Que teve no MW 2019 E nos outros codes Depois dele Tá confirmado Mas ele não vai estar Disponível no lançamento Ele só vai chegar Algum tempo depois Segundo a Infinity Ward Isso é pra focar Nos dois novos modos Dos quais eu falei A respeito pra vocês No vídeo de hoje Mais cedo Inclusive É provável Que um deles Possa ser Um dos modos Da alpha Se é que a gente Vai ter alpha Mas geralmente tem Se o gunfight Não vai estar No lançamento É improvável Que a alpha Seja dele Talvez seja Do modo knockout Que é uma mistura De gunfight Com multiplayer E a segunda coisa É que a Infinity Ward Desmentiu o rumor De que a gente Vai ter theater mode Isso apareceu Há um tempo atrás Foi um dos vários rumores Que vazaram A respeito de MW2 E eles falaram Que não Não vai ter theater mode Modo teatro No caso Dentro do MW2 Mas isso pode aparecer No futuro Em outros jogos Da franquia Não estão excluindo Essa possibilidade Mas isso não vai acontecer Pra esse game Essas são então Todas as informações extras Que eu tinha pra trazer Aqui hoje pra vocês A respeito do MW2 E do Warzone 2 Informações bem quentíssimas Se você não viu O vídeo de hoje mais cedo Dá uma conferida lá Tem muita coisa legal E não se esquece De passar amanhã Por volta das 3 horas da tarde No meu canal da Twitch Pra gente ver juntos Gameplay da campanha Provavelmente E mais infos A respeito do jogo Eu vou então ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o mais